welcome everyone sejam todos bem-vindos no canal da casa casinha gostaria de agradecer a todos vocês estão se inscrevendo no canal da casa casinha sejam todos bem-vindos no canal da casa casinha e hoje eu vou estar respondendo a pergunta de sida reis ela me perguntou por que a orquídea de endobro não saifrou só sai muda e raiz por que isso acontece eu vou estar respondendo hoje então continue ligadinho aí no canal da casa casinha que eu vou estar respondendo essa pergunta aqui para sida reis muito obrigado sida reis por fazer essa pergunta aí tá a gente vai até responder essa pergunta você hoje e antes disso o canal da casa casinha está com a promoção a a promoção seguinte promoção de 3 mil inscritos no canal da casa casinha chegamos a 2 mil né foi sorteado amor de samambaia amazonas vamos chegar a 3 mil já tá 2040 vamos chegar a 3 mil com o sorteio dessa muda de samambaia chorona essa muda de samambaia chorona para você participar do sorteio primeiro deve estar escrito no canal da casa casinha assistir o vídeo nisso fim assistir os comerciais do início e depois daquele comentário quero concorrer uma muda de samambaia chorona tá bom e dá aquele like lá cada vídeo que você assistir do canal da casa casinha são mais de 350 vídeos você você pode dar o seu like seu comentário quero concorrer uma muda de samambaia chorona quanto mais vídeo você vê você vê mais foi mais quanto mais vídeo mais comentário você dá mais chance você vai ter que ganhar você vê 10 vídeos não tem problema 30 vídeos não tem problema se você colocar lá cada vídeo você coloca lá quero concorrer uma muda de samambaia amazonas amazônia chorona tá chorona samambaia amazonas foi do dois mil inscritos mas eu vou sortear mais muda em breve né medida que a situação for melhorando aí a gente vai sorteando mais muda aí tá bom então essa é a promoção do canal da casa casinha 3 mil inscritos muito obrigado a todos vocês aí então vou começando a orquídea olha olha essa orquídea que você tem aí cida reis é dendóbrio ela chama dendóbrio ou olho de boneca primeiro vou mostrar para você aqui você mandou a foto para mim você tem a sua plantada no vaso tá bom não tem problema tá plantado no vaso aí tá não tem problema tá não tem momento a plantar no vaso mas eu vou mostrar aqui onde eu planto as minhas orquídeas dendóbrio aqui tá no vaso eu não não tenho nenhum mas eu vou mostrar para você aqui o pranto no cachotinho de madeira aqui ó e esse daqui ó é um cachotinho de madeira tá precisando umas podas aqui né isso aqui é for rede for pvc isso aqui é a madeira né que é madeira de telhado e eu achei ela no meio né para junto e aqui ó olha como é que minha orquídea tá isso aqui é dendóbrio aqui ela é a lilás né como é que tá o risoma dela aqui tem grande que eu acho dela aqui e aqui tá aqui ó o que acontece com as suas as suas aí ó isso aqui ó o tantão de muda que tem aqui tá saindo mais um broto aqui né tá na hora de tá plantando essas muda né tem essa daqui também pronto para tá plantando e essa daqui também então é tá plantado aqui pegar mais outras aqui plantem no cachotinho ali tem essa daqui também plantado na casca de pau mas em breve ou tem marra no outro pau tem deixado aqui ó como é que as raízes tá que nasceu também aqui uma fio da mata né vou mostrar direito aqui tá aqui nessa isso aqui é a dendóbrio né porque de dendóbrio né tá aqui todo enraizado aqui também crescendo essa casca de madeira né olha aqui ela por trás aqui e essa casca de madeira e eu também pela plantada aqui essa aqui é a primeira vez que eu faço isso aqui ó e eu peguei o copo né tirei aquela parte branca que tem dentro lá e plantei também essas daqui ó já tá pegada já tinha bastante raiz então tá entrelaçando aqui tá então plantei ela aqui essa muda recente já tá aqui minha adendóbrio aqui tá plantado aqui eu tenho também eu tenho também essa daqui eu vou mostrar você aqui aqui como é que a situação nessa aqui tá caindo né para baixo aqui tanto tá aqui ó no cachotinho também de madeira tá aqui o tanto de muda que saiu dessa dendóbrio tá de raiz muda e raiz aqui ó essa daqui tem aqui também uma nesse meio aqui ó e tem aqui também que tá saindo muda tem que tirar as mudas devem tá plantando aqui ó tem bastante muda olha como é que ela tá aqui tá bem cheio o vaso aqui ó então eu vou falar com você aqui vou falar de uma maneira mais simples mas vou tentar ser objetivo o que que acontece se dá reis com a com a dendóbrio dendóbrio é o seguinte a dendóbrio sai flor em casa assim quando a gente quando é na 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 estufa lá na floricultura né que isso produz muito né eles costumam ela sair flor vamos dizer quase o o o ano todo aí né se consegue né mas na casa da gente com mesmo aqui em casa começa mais ou menos de junho junho julho até agosto aí e começando setembro aqui em casa sai flor da orquídea dendóbrio aqui elas começam mais ou menos saindo esse meia de junho mais ou menos aí e as começa aí flor mas o que que acontece então chega na na no meia de vamos começar da primavera chega primavera aí outubro novembro começam as chuvas né começa chuvas né quando ela tá na natureza começa a chuva e aí esse pegar aqui um rizomo esse riso aqui tá mais fácil para mim explicar aqui e isso daqui ela vai começa a sair meses de outro começar foi esse riso aqui ele enche d'água tá chegou chovendo e fica bonito e gosta que aqui ó cheio d'água cheio cheio de água né fica cheio d'água aí vai vai chovendo chegou outubro novembro dezembro janeiro chega fevereiro março a chuva diminui cada na natureza que acontece a orquídea na natureza aí ela vai ficar nesses meses começa em janeiro fevereiro para de chover ela fica sem chuva e conforme não chove talvez não chove vai não chove aí o que acontece assim que não tá chovendo para de chover essas folhas aqui ó essas folhas da dendobra vai caindo cai uma folha cai outra folha cai outra folha folha fica sem folha nenhuma e o risoma fica desse jeito aqui ó mostrar vocês aqui ó fica desse jeito aqui deixa eu mostrar fica desse jeito aqui ó murcho e todo murchinho fica murchinho e aí é o que que acontece quando ele fica murchinho assim aí sem folha aí para a orquídea aí é pegar o oxigênio o oxigênio né para ela pegar o gás carbono aí o que que ela faz em vez de sair a sair folha ela cifrou então sai aquela suas mais lindas maravilhosas sai dela agora aí sai que a sua mais linda é isso que acontece com a orquídea na natureza e na casa da gente o que que acontece na casa da gente na casa da gente e muitas vezes na hora da natureza ela fica no lugar que bate bastante caridade que bate raios solares ou menos no meio dia ou duas três horas por dia já é o suficiente aí para ela tá tá ela tá né com bastante caridade no sol batendo aí nos meio-dia de sol aí tá sempre par de manhã senão na par da tarde tá bom claro que essa sua aí que não tá no sol ainda você não pode parar direto no sol porque senão ela vai queimar tal senão pode até morrer então gomem essas mim aqui já tá acostumada com o sol aqui ó então se você pôr um orquídea sua que tá na sombra colocar no sol ela vai morrer vai queimar então não faça isso você tem que se adaptar nela aos poucos aos poucos então bem dobro pode pegar aí meio sol aí mas aqui você tem que consumar ela porque senão ela vai queimar e vai morrer o broto e morre seca então do sol então bom duas três horas de sol tá no lugar com bastante caridade não se tiver o sol bater só o direto do dia inteiro aí também tem que fazer adaptação senão não aguenta não queima também os burgos e ela acaba morrendo bom então você tem que deixar no lugar que bate um pouco de sol mas não só o dia inteiro a pode ser meio sol seria isso meio-dia de sol mas não só o direto a só que ele vai falar só o direto vai matar que esses risos aqui ó e os brotos vai queimar tudo e vai morrer que só o kit aí você pode adaptando ela aos poucos é isso que acontece aí na natureza aí aí ela fica pega um pouco de sol lá né então chega nessa época ela vai dar a flor né agora e na nossa casa eu falei porta no vaso a solta no vaso aí tá aí na nossa casa nós joga muito talvez nós jogamos muita água e não tendo lugar adequado e não tá no lugar adequado com pouca luz solar né e com pouca caridade aí que acontece aí em vez dela sair na aí ela fica aí que acontece igual a essas minhas aqui como é essa que você tá vendo aqui ó que tá cheio de muda então ao invés de sair fron ela saiu muda saiu muda então em casa se ela tá num lugar que bate sombra não bate um pouco de sol e ela tá sempre molhada né você não vai diminuir a não diminui a água sempre molhada sempre o bubo cheio igual tá isso aqui ó ele fica cheio assim né bonitão ele não sai fron tá talvez saia uma flor duas flor mas não sabe muita flor né claro que eu acho mais bonito assim do que todo pela mas ele não sai muita flor então em vez de sair fron ele sai em vez de sair fron já que tá bonitão ele sai muda em vez de sair fron então vou começar de novo aí em casa em casa chega no mês da da aí primavera outubro a gente vai regando ele vai regando ele vai regando quando chega no mês de janeiro fevereiro fevereiro março abril a gente continua regando ela aí na hora que chega no mês de mês igual aqui em casa a flor dela sai no mês de junho julho julho agosto né que sai aqui em casa aí em vez dela sair fron ela vai sair muda sai essas muda aqui ó muda em raiz aí você vai só aumentando nem mais dentro é bom que você vai tendo mais muda né mas aí sai mais mudo então o que acontece quando chegar nesses meses assim chegou no mês de fevereiro é só você diminuir um pouco a regra tá diminuir a regra né é só você diminuir a regra um pouco volta no vaso aí diminui um pouco a regra regar uma vez por semana ficar de olho nela tá dependendo do que pode diminuir a regra até chegar o mês de junho julho agosto aí que ela vai tá saindo fron ou se não com esse caso mesmo aqui ó eu plantei ela nessa casca de pau aqui ó então que se eu jogar água hoje né que eu quiser jogar água todo dia eu posso né porque a água vai cair aqui vai escorrer vai só umedecer as raízes e vai estar escorrendo não vai ficar encharcado ali tá nenhum aí na hora que chegar aqui ano passado essa daqui deu fru aqui ela deu fru aqui né tem dois lugar que ela saiu frono saiu muda esse risoma daqui provavelmente esse daqui não vai sair fru não provavelmente acho daqui também não talvez não vai sair fru tá tem alguns aqui que tá peladinho com esse aqui ó pode sair fru alguns mas talvez não tá esses daqui então sai fru então esse daqui um risoma de um ano passado é desse ano meu risoma aqui vai sair fru muitas vezes como eu não eu não sim eu gosto né da vida mais bonita assim igual cheia de folha assim mesmo né então alguns risoma aqui ele vai sair fru esse ano outros não vai sair tá agora se eu diminuir a água bastante diminuir ela e o risoma ficar ficando igual desse jeito aqui ó quando ele fica fica desse jeito aqui ó tá vendo essas essas meio como desenrugado aqui ó aí é que gosta aí fru quando tá assim é que gosta aí muitas flores mas como eu não gosto dela muito assim então eu continuo jogando a água aí e o tanto de risoma que sair fru também tá bom tá mas no momento é isso aí aí eu deixo eles desse jeito aí 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 a partir dessa época aí de janeiro né fevereiro aí né janeiro fevereiro massa abriu mais e diminuiu um pouco a regra aí ele vai sair fru sempre um risoma de risoma vai sair nesse ano no outro ano muitas vezes ele não vai sair fru vai sair fru no segundo ano tá se tiver um lugar bem regado agora se ele sair fru se eles crescer ano ano passado né o risoma de ano passado ele já tá grande assim igual esse aqui ó já tá grande já se eu diminuir a regra né diminuir a regra tiver pouca regra ele vai sair fru esse ano porque muitas vezes a folha dele vai cair essas folhas caem essas folhas caem cai cai e aí em vez de sair muda vai sair fru tá eu vou tentar outra técnica aqui depois vou tá passando para vocês aqui então aí é só você tá diminuindo a regra e nem uma vez por semana só ficando de olho nela aí e arrumar um local aí que ela bate ao menos um pouco de sol senão risoma quanto mais bonita é ficar menos a chance de sair fru porque ele tá cheio de água cheio bonitão vai sair ele vai sair com esse daqui mesmo esse daqui ó como é que tá bonitão aqui o tamanho dele aqui ó se quando o risoma tá com minas aves aí foi de baixo em cima tá agora quando ele tá bonitão com esse aqui ó você tá vendo aqui ó em vez de sair fru essa é muda né em vez de sair fru sai muda com esse risoma aqui ó esse daqui esse daqui provavelmente vai dar foi esse ano esse daqui esse daqui é novo de ano passado posso sair fru não pode sair tá mas eu vou tá dando uma podada nela aqui tirando essas muda aqui ó tá vendo aqui como é que as muda bonita aqui ó três muda bonita aqui ó vou tá tirando ela plantando toda enraizadinha bonitinha tem aqui esses homens aqui isso aqui é uma colilasa e ela desenvolve bem costa no lugar tá aqui no lugar que bate sol pelo menos aí aqui embaixo do pedro goiaba ali e como é que tá o risoma aqui então esse risoma aqui ó né que tá bem cuidado com desse jeito aqui ó ele pode dar pouca flor tá pouca flor ver dele sair a verdade que já tá dando até o carocinho já já tô sentindo aqui né nós só no mês de maio já tô sentindo carocinho aqui de sair vai sair muda ou se não fru tá aí sair fru vou tá fazendo vídeo aí mostrando pra vocês aí fazer já tá com uns carocinho que já tô sentindo aqui ó tá aqui ó nesse lugar da folha aqui ó já tem uns carocinho aqui não sei que vai sair fru ou muda já tá mostrando isso aqui então vai sair aí a gente vai esperar se sair muda eu aumento as minhas orquídeas se sair fru eu vou tá mostrando um vídeo aí bonito aí pra vocês aí então espera aí ter ajudado vocês e da reis com a com as suas dendobrio aí e aí eu tenho vários modos de plantar né vários meios você tá plantando igual nesse esse pouco aqui né que eu tirei a capa de gente plantei aqui eu jogo aí você vai pega aqui essas muda que igual essas muda aqui ó que tá aqui que eu peguei ali tem três muda coloquei aqui você enche com casca de pau podre mesmo que a pau o pau mas produtos e rage porque aqui vai ficar úmido e não encharcado você joga água que sobrar vai embora ele vai enraizando aqui tá e aí você também pode estar plantando aí também aqui no pouco aí e aí qualquer dúvida aí você pode tá perguntando está pronto para responder aí tá bom se da reis muito obrigado por sua pergunta aí tá é você se faz o canal muitas pessoas não faz pergunta muitas vezes não dá para estar respondendo é porque eu não tenho material quando eu tiver o material e eu vou tá aqui fazendo respondendo respondendo a pergunta e se tiver demorando demais pode mandar de novo perguntando pergunta de novo tá cair eu pergunto de novo volta perguntando tá cair eu talvez eu esqueça esqueça não porque eu costumo escrever escrevo mas se tiver demorando pode perguntar de novo e a pergunta você não respondeu pode tá perguntando que muitas vezes demora um pouco para gente responder eu já não tenho material para estar respondendo a pergunta aí tá bom então muito obrigado a todos vocês tanque o velho mate direto daqui da região metropolitana de belo horizonte minas gerais este é mais um vídeo do canal da casa casinha até o próximo vídeo que eu acho que é um vídeo do canal da casa e aí é um vídeo do canal da casa e aí eu acho que eu acho que é um vídeo do canal da casa e aí eu acho que é um vídeo do canal da casa e aí e aí eu acho que é um vídeo do canal da casa e aí Obrigado.